O Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de menos de 1% ao ano. Os dados foram divulgados pelo IBGE e ajudam o governo na elaboração de orçamentos e políticas públicas para estados e municípios. É no vai vendo dia a dia que a maior cidade brasileira mostra a sua dimensão. São Paulo tem 12,25 milhões de pessoas e continua sendo a mais populosa do país. Muito grande, eu gosto da cidade grande. Sou baiança da Bahia e moro com 30 anos. E assim, eu fico besta de ver a quantidade de gente durante a semana. O dado faz parte da estimativa de populações de residentes divulgada pelo IBGE. Rio de Janeiro, Brasília e Salvador são as outras capitais com maior população do Brasil. Dos 5.570 municípios brasileiros, 17 têm mais de 1 milhão de pessoas. E juntos, concentram cerca de um quinto da população total do país. Os dados divulgados pelo IBGE são um dos parâmetros utilizados para estabelecer a divisão do orçamento federal com base no Fundo de Participação de Estados e Municípios. O IBGE estima que o Brasil tem pouco mais de 210 milhões de habitantes. É tanta gente que isso corresponde à soma da população dos oito maiores países da América do Sul. A taxa de crescimento populacional este ano foi de 0,79%. Um número positivo, mas um pouco menor do que o observado no ano passado. Carreira profissional, valores, a própria medicina, tudo isso daí tem contribuído exatamente para se pensar um pouco mais na questão de filhos. E isso tem levado a um decréscimo no número de filhos por família. Obrigado. Obrigado.